Nós temos percebido que mais e mais pessoas têm procurado conhecer mais a respeito da hipnose, da hipnoterapia. Isso de fato está acontecendo? Sim, mais ótimo. A procura da hipnoterapia está aumentando cada vez mais. A hipnose, que consiste em um estado mental de alta tensão, ela permite que a gente trabalhe com doenças, várias doenças de fundo emocional, como ansiedade, depressão, para auxiliar no tratamento do emagrecimento, auxiliar no parar de fumar, melhorar a performance no trabalho, no esporte. Então, isso está fazendo com que as pessoas procurem muito mais o tratamento com a hipnose, pois ela associada aos tratamentos convencionais, ela acelera muito mais esse tratamento, melhora a qualidade. Então, a gente consegue obter ótimos resultados em um curto espaço de tempo. Então, a resposta é sim. Tanto sozinha quanto em conjunto com outros tratamentos, nós obtemos ótimos resultados. Ele melhora a qualidade da saúde em geral da pessoa, o seu bem-estar. Ela é uma excelente ferramenta no tratamento da saúde mental e física. Espero ter respondido a sua pergunta. Se vocês gostaram desse vídeo, curta, compartilhe, nos siga no Instagram. E até a próxima!